Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Você já sabe onde vai curtir os 5 dias de folia? O Jornal de Mato Grosso pesquisou as festividades de várias cidades do estado e preparou uma programação para você. De hoje até sexta-feira, você vai conferir tudo o que vai rolar em Mato Grosso. No centro-sul do estado, Cáceres Folia Carnaval Legal vai ser realizado na Praça de Eventos da Sematur e vai contar com shows com bandas locais e matinês diárias para as crianças. A estrutura vai ter banheiros químicos, lanchonetes e camarotes. Em Araputanga, no sudoeste de Mato Grosso, acontece a 12ª edição do Carnatanga, na praça principal da cidade. Conhecida como a maior folia de rua da região, a festa vai contar com 4 bandas e outras atrações folclóricas. Em São José do Rio Claro, na região norte do estado, acontece o Matrincham Folia 2010, na Praça do Samba do município. Vão ser 4 noites de festa, com animação de uma banda do Paraná e mais uma matinê com uma banda infantil. No local, a prefeitura fará também a distribuição de preservativos.